Prisco, você falando com tanta eloquência e com tanta sabedoria de tantos anos de experiência, eu me perguntei aqui agora, com os meus botões, para a gente entrar no assunto estadual, quantos convites você recusou para sair candidato em eleições? Não foram muitos, não. Não foram muitos, não. Eu tive um convite, eu tive um convite, um convite formal mesmo, foi agora recente. Um empresário do Paraná, que eu conhecia de nome e tal, me pediu um encontro. Estranhei. Aí fomos almoçar. Depois de trocar algumas ideias, ele entrou no assunto. Eu estou aqui numa missão e sou portador de um convite para que você concorra ao Senado da República e ofereça aqui palanque a um candidato à presidência, que não vai lançar candidato ao governo. Gostaria de um candidato ao Senado que lhe oferecesse palanque. Isso foi na eleição de 2018. Daí eu logo imaginei de quem era o convite, porque duas semanas anteriores ele tinha vindo aqui e foi entrevistado no meio-dia. Nós o entrevistamos ao meio-dia no SBT, SBT meio-dia. E antes batemos um belo papo, trocamos uma conversa interessante com vários outros, até com os empresários do veículo de comunicação e outros dirigentes da emissora. Daí eu disse, olha, esse convite, pelo que eu percebo, deve vir do senador Álvaro Dias, que à época presidiu o Podemos. Ele disse, exatamente. Mas eu desconfio qual seja a sua resposta. Eu disse, olha, quando eu casei, eu assinei num papelzinho para minha mulher que jamais eu me candidataria. Depois de quase 30 anos de casado, me separei. Casei de novo. E uma das exigências da nova mulher foi essa também. Você não vai entrar na política. Ali em 18, eu estava recém-casado. Aliás, não, ia casar. Ia casar. Estava noivo já. Ia casar pela segunda vez. E daí eu digo, olha, diga ao senador que eu fico lisonjeado pela lembrança e tal, mas isso não está na ordem das minhas prioridades e não tenho o menor interesse e não tenho o menor jeito para imaginar que eu um dia possa vir a ser candidato. Daí eu até pedi o telefone do Álvaro Dias, gravei uma mensagem pelo WhatsApp para ele e tal, uma grande figura. E se eu tivesse à disposição, eu só daria palanque como candidato para ele. Em quem eu votei. Em quem já tinha decidido votar antes mesmo dessa abordagem. E naquela época, eu só admitia a possibilidade dele, que eu votei no primeiro turno, e de outros dois. Um até, talvez, eu ainda votasse, o outro não. Henrique Meirales, que foi pelo MDB, hoje até era capaz de votar, e Geraldo Alckmin, do PSDB, que hoje eu não votaria nem sob tortura.